Com a palavra. Senhor presidente, caros colegas vereadores, todos nós sabemos que a saúde em Caxias do Sul, mas não só em Caxias, como em todo o Estado e todo o Brasil, mas vou me referir a Caxias do Sul, clama por uma tensão maior. E a grande dificuldade que eu detectei, e tenho certeza que há um consenso, são a falta de médicos nas UBS. Muitas das críticas, das queixas, das filas que a gente vê para agendamento, é em função do baixo número de médicos que atendem nas UBS. Vejam só, a contratação emergencial de profissionais médicos decorre, contudo, do alto percentual de nomeados que não assumem. Informa que o índice de profissionais médicos clínicos de 12 horas, nomeados que não assumiram no concurso 1-2021, foi de 76,31%. Esse percentual, no caso de médicos de estratégias de saúde da família, foi de 92,3%, entre 2021 e 2022. No caso de psiquiatras, a taxa de profissionais que não assumem é de 83%, e de ginecologistas, de 85%. Então, esse projeto que foi construído juntamente com a Secretaria da Saúde, o Prefeito Municipal e a Comissão de Saúde, ele vem num bom momento. Nós sabemos que ele não é, não vai resolver todo o problema da saúde. Mas eu dizia num pronunciamento que eu fiz há poucos dias, que eu acho que dois problemas graves, dois problemas criam essa situação momentânea, difícil que passe saúde por Caxias. É o não agendamento online e a falta de médicos nas UBS. Então, esse projeto é importante, ele vem num momento oportuno, houve a sensibilidade da Secretaria da Saúde, do Governo Municipal, nesse sentido, e eu entendo que essa contratação vai amenizar, resolver, com certeza não, o problema da saúde. E hoje à tarde, convido a todos, nós teremos uma audiência pública que vai tratar justamente assuntos, saúde municipal, e teremos a presença dos hospitais que atendem pelo SUS em Caxias do Sul, a toda a comunidade, a todas as entidades, e convido a vocês, vereadores, que se façam presente, que é uma reunião extremamente importante, porque, como disse, o problema da saúde, ele não se refere só a médicos, mas há uma discussão maior, então, por isso que nós temos que discutir, e eu, como presidente da comissão, convido a todos que se façam presente, porque a tarde promete, e deverá ser de muita discussão e de muito proveito. Era isso, meu muito obrigado. Obrigado. Próximo, vereador Escrita.